Jair Bolsonaro acaba de anunciar a medida provisória determinando o auxílio emergencial. Este auxílio emergencial terá duração de quatro meses, sendo a primeira parcela paga a partir de abril. O valor a ser pago será de R$ 150,00 para aquela pessoa que mora sozinha, R$ 250,00 para aquele que tem família e cuja cabeça do casal não seja mulher, e R$ 375,00 para aquela mulher que estiver morando sozinha e com filhos. São valores muito pequenos comparado com o auxílio emergencial que nós aprovamos no ano passado, que foi de R$ 600,00 e depois, infelizmente, diminuído por R$ 300,00. A verdade é que nesta crise que vivemos, nesta miséria, nesta pandemia, os valores anunciados por Bolsonaro de R$ 150,00, R$ 250,00 e R$ 375,00 são insuficientes para atender o mínimo necessário para uma família sobreviver. É fundamental que o valor a ser pago pelo auxílio emergencial seja o tradicional que já conseguimos antes com uma luta dentro da Câmara dos Deputados, o valor de R$ 600,00. E o prazo não seja apenas de quatro meses, visto que, infelizmente, essa pandemia tende a durar muito mais. Graças à incompetência de Bolsonaro, a pandemia, que em outros países começa a cair, aqui ela só aumenta o número de vítimas fatais. Ao mesmo tempo, também aumenta o desemprego, também aumenta o desespero, provando que Bolsonaro é incompetente e insensível com a vida da população. Temos que continuar a nossa luta. É fundamental que, primeiro, o auxílio emergencial seja de R$ 600,00. Segundo, que o prazo seja o mesmo tempo que durar esta pandemia. E, fundamental, que nós tenhamos emprego e emprego para todos.